De acordo com a defesa do ex-presidente, não existem razões mínimas e nem mesmo cenário jurídico a justificar que se supõe algum tipo de movimento voltado a obter asilo em uma embaixada estrangeira ou que indiquem uma intenção de evadir-se das autoridades legais ou obstruir, de qualquer forma, a aplicação da lei penal. Os advogados disseram que o ex-chefe do Executivo jamais deixou de comparecer a qualquer ato para qual foi intimado. Também afirmaram que ele tem uma agenda de compromissos políticos, nacional e internacional, que a despeito de não mais ser detentor de mandato, continua extremamente ativa, inclusive em relação a lideranças estrangeiras alinhadas com o perfil conservador. Por isso a defesa diz que Bolsonaro mantém a agenda política com o governo da Hungria com quem tem notório alinhamento, razão porque sempre manteve interlocução próxima com as autoridades daquele país. Tratando de assuntos estratégicos de política internacional de interesse do setor conservador. Embaixada Alvo de investigações criminais no Supremo, Bolsonaro não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira porque estaria legalmente fora do alcance das autoridades brasileiras. Segundo a defesa, as embaixadas estrangeiras não devem ser confundidas com território estrangeiro, apesar de serem espaços invioláveis. A inviolabilidade visa garantir que as missões diplomáticas possam conduzir suas operações sem obstáculos, mas não concede à embaixada uma separação territorial do país anfitrião, declarou a defesa.